Olá pessoal, tudo bem? E no vídeo de hoje eu quero mostrar pra vocês... É, droga! Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao meu canal, sou o Osmar Colla E no vídeo de hoje eu quero mostrar pra você como você faz pra recuperar a senha que são salvas lá no Chrome Isso aí, aquela senha que você utiliza pra entrar nas suas contas, suas redes sociais, sites que você acessa e tudo mais Você criou uma conta lá e acabou perdendo a tua senha Então eu vou mostrar no modo bem fácil como que você faz pra recuperar a sua senha De alguma conta que você criou, salva no Google Chrome e também pelo celular Vamos lá! Muito bem, então pessoal, aqui no computador, vou mostrar então pra vocês aqui no computador Como faz pra você recuperar as suas senhas, ver as senhas que são salvas no Google Chrome Então primeiramente você vai vir aqui E vai clicar em configurações E de configurações você vai vir em senhas E aqui então, pessoal, tem todas as senhas de todos os websites, tudo que vocês utilizam Desde contas de sites, redes sociais, tudo mais aqui, os e-mails e tudo mais, e as senhas estão assim, né? E aí como que você vai fazer pra visualizar? Simplesmente vai clicar aqui, ó, mostrar senha E aí vai mostrar a tua senha, tá? Já vai mostrar a sua senha, se quiser depois excluir a conta Bem tranquilo Então Bem tranquilo Então muito fácilzinho pra você visualizar, é só clicar aqui Essa é a forma de você visualizar as senhas salvas no seu navegador Chrome Como recuperar as senhas Tá ok? Vamos lá, agora eu vou mostrar pra você Como que tu vai fazer no celular Então pessoal, vamos lá Eu vou mostrar pra vocês como que vai fazer agora Pra você recuperar a sua senha Recuperar e ver quais são as senhas Que você acessou em um determinado site Ou alguma senha que você criou pra uma rede social E você acabou esquecendo Então Mostrei pra ti como que se faz pra ver a senha Recuperar a sua senha No Google Chrome Pelo computador E agora então Eu vou mostrar como que você faz Pelo celular, tá bom? Vou colocar aqui pra gravar então A minha tela do celular Então beleza pessoal Com o celular aqui no meu lado Eu vou acessar o Google Chrome Tá? Então eu tô com o Chrome aberto aqui Você vai vir aqui em cima Nos três risquinhos Vai vir também Os passos são meio parecidos Você vai vir em configurações E configurações você vai clicar em senhas Tá? Então Vai estar aqui todas as contas Que vocês têm Que vocês utilizam no caso E vai simplesmente clicar Numa rede social que você deseja Por exemplo Aqui um exemplo Apareceu aqui Qual que é o site Que você deseja recuperar a sua senha Ou ver a senha O nome do usuário E a senha então É só clicar no molhinho Uma observação No notebook No computador Aqui pelo computador No Chrome Você clicou no molhinho A senha já aparece Automaticamente na hora Tá? E pelo celular Enquanto você clica no molhinho Ele pede sua identificação Pra você desbloquear aqui Se você tiver ativação Por duas etapas Aqui Ou ativação No modo digital No seu celular Aqui Então colocando o dedo Atrás do meu celular Aqui Nesse caso Ele vai liberar pra mim Visualizar Qual é aqui Essa senha No caso Eu não quero Mostrar qual é Essa minha senha Então aqui Então Mas é só apertar Aqui no molhinho Ficou bem Explicadinho aí Eu acho Então é isso né pessoal Vídeo curto Pra começar aí a semana Vídeozinho curtinho Mas espero ter ajudado Porque Acredito que é um vídeo importante Porque vira e mexe A gente acaba esquecendo a senha Perdendo a senha Então Se você criou Essa senha No navegador Chrome Então Fique bem tranquilo Que é só seguir esse espaço E você vai lá E vai visualizar Qual que era a senha Que você tinha salvo lá Tá bom Espero que você tenha gostado Do vídeo Não esquece de se inscrever Se inscreva no canal aqui Que toda semana Tem vídeos novos Tá Então Até o próximo vídeo E tchau tchau